Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi e já agradeço a sua audiência, vamos chegando, vamos conversar, converse com a gente pelo chat aqui no YouTube e também nas outras redes sociais que vocês estão nos acompanhando. Vamos falar hoje sobre a ajuda dos Estados Unidos ao Rio Grande do Sul. Essa ajuda chegou perto do orçamento para Israel e Ucrânia. As enchentes no Rio Grande do Sul geraram uma onda de comoção e solidariedade aos gaúchos vinda de diversas partes do Brasil, mas também de fora. E uma dessas ajudas anunciadas foi da Casa Branca. O governo de Joe Biden disse hoje que são 150 mil dólares, cerca de 700 mil reais. Biden disse que estava profundamente triste com a situação do Rio Grande do Sul e, mas segundo uma nota da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o governo Biden está em contato com parceiros brasileiros e que tentam dar assistência e coordenação com as autoridades locais. Por sua vez, a ex-presidente Dilma Rousseff e é atual presidente do novo banco de desenvolvimento, o INDB ou o banco do BRICS, anunciou um aporte de 5 bilhões de reais no financiamento de obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. O valor doardo pelos Estados Unidos é nada. As guerras de Israel e Ucrânia prejudicaram os bolsos da Casa Branca. Para debater o assunto nessa terça-feira, eu tenho a honra de chamar aqui Jôres Manuel, historiador e graduado pela Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela Federal de Pernambuco, doutorando pela Federal de Alagoas, é educador popular e comunicador digital. Também está com a gente Rita Cortinho, socióloga e doutora em fotografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Para fechar o trio dessa terça-feira, José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Uma boa noite a vocês três, prazer estar aqui nessa terça. Já passa a nossa primeira pergunta da noitada. O valor doado pelos Estados Unidos, muito abaixo com relação ao que é passado a Israel e a Ucrânia, evidencia que a ajuda para emergências climáticas fica como uma questão secundária. E aqui eu começo com você, Jones. Veja, é... Que os Estados Unidos... Aliás, boa noite, né? Muito acelerado. Boa noite, todo mundo do Ópera que está acompanhando a gente. Boa noite, Rita. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Fernanda. Agora sim, veja, essa questão dos Estados Unidos é quase que um não tema no sentido de que, primeiro, é relevante. Segundo, é muito demorado, né? Acho que muita gente destacou o valor irrisório, né? O que mais me chamou a atenção foi a demora, né? E parece que se esperou, se esperou para ver o clima que estava se gerando de comoção. E aí chegou um momento que algum funcionário da embaixada ligou e falou assim, ó, a comoção aqui está muito grande, se a gente ficar de fora vai dar problema. Foi uma frentezinha aí, como a gente fala aqui em Recife. Então foi um negócio tardio, irrelevante e quase que um deboche, viu? Assim, do mesmo jeito que é um deboche, um escárnio com a cara do povo, o governador está pedindo pix para o cidadão comum, ao invés de estar fazendo o trabalho dele de governador para ser gerido por uma entidade privada, por entidades privadas, é um deboche dos Estados Unidos, a economia mais rica do mundo, mandar o valor que mandou, assim. Mas é isso dos Estados Unidos, né? Assim, não dá para esperar nada muito diferente. Volta e meia, acho que a única coisa relevante a ser dito sobre isso, pelo menos da minha perspectiva, é que volta e meia se renovam as ilusões com algum presidente dos Estados Unidos, como se isso mudasse o caráter e a natureza do sistema imperialista, né? Então foi com Barack Obama, né? Teve um oba-oba gigantesco, considerando que Obama era um presidente que queria mudar o paradigma da política estadunidense no mundo, enquanto isso Obama estava destruindo a Líbia, o país com maior IDH de África até então, e aí depois teve um novo oba-oba com o Joe Biden, né? Por causa do contexto específico da disputa nos Estados Unidos, ele teve que forçar um pouco o discurso à direita, assumir uma retórica meio pró-trabalhadores e tal, e aí algumas pessoas depositaram no Biden uma esperança irrealista, né? Falando, inclusive, até que o plano Biden iria enterrar o neoliberalismo no mundo, e que o Biden era uma novidade absoluta na política estadunidense, e chegando a dizer, inclusive, que o Biden é o presidente com perspectiva pró-trabalhador maior desde o Roosevelt. Enfim, várias viagens, e talvez por causa disso algumas pessoas esperassem uma postura diferente do governo Biden e tal, mas não é isso, assim. Em última instância, eu sempre acho que é melhor os Estados Unidos não se meter em nada, então era melhor ficar calado, não mandar nada e ficar na sua, porque tudo o que envolve os Estados Unidos, em última instância, acaba sendo ruim para o Brasil. Obrigada, Jones. Genuíno? Eu continuo com esse raciocínio do Jones Manuel. Os Estados Unidos estavam em bancarrota, estavam numa crise profunda. Ele quis constar, está presente, uma ajuda meramente simbólica para constar, melhor que não tivesse acontecido, porque quando ele bota a mão, contamina, como ele está fazendo isso na Ucrânia, como ele está fazendo isso com o governo de Israel. Eu acho que essa piada americana de ajuda ao mundo, de fazer esses gestos, é para enganar, troxa. Isso aí não engana mais ninguém. Até porque a crise sistêmica profunda do desastre do Rio Grande do Sul tem uma dimensão muito grande, muito profunda, muito ampla. Primeiro, de omissão. Segundo, podia ter sido evitado o desastre, podia ter sido diminuído, podia ter preservado um pouco a vida das pessoas. Aliás, Jones, e Rita, eu tive acesso a um texto publicado em 92, no final do primeiro governo do Olívio Dutra, que chama-se Prevenir e é melhor do que remediar. Aí ele faz um diagnóstico das vulnerabilidades da bacia do Guaíba na relação com Porto Alegre. Todas as vulnerabilidades indicadas por esse relatório. Isso de 92. Aí vieram alguns governos do PT que fizeram algumas mudanças não tão profundas. Aí veio a ofensiva neoliberal com a eleição de Fogaça, a eleição até do Fortunati, a eleição de outras figuras aí, passando por Marquesã e companhia, e levou o Rio Grande do Sul a esse desastre. Aí não é o a um sistema capitalista que colocou em risco a vida da população do Rio Grande do Sul. Isso tem nome, tem RG, né? Tem CPF. E eu acho que nesse momento a coisa mais importante é a gente discutir um plano de reconstrução, alterando profundamente a maneira de administrar, de governar, ter uma espécie de orçamento de guerra, um orçamento com uma autoridade executiva, um comitê gestor, uma ação que não pode ficar fazendo essas piadas. É piada, esse negócio de ajudinha aqui, o pix do governador, ajudinha americana, daqui a pouco vem a ajuda do Elon Musk e ficam fazendo gracinha com a desgraça humana do povo gaúcho. É até desmoralizante isso. No meu modo de entender, o caminho ali é mais profundo do que essa aparência que está pintando no noticiário. Obrigada, Genuíno. Rita, boa noite. Festa a primeira rodada com você. Boa noite. Boa noite, Fernanda, Jones, Genuíno, o pessoal que está nos bastidores e todo mundo que acompanha aqui o Opera Mundi. Eu fecho com os meus antecedentes, né, em relação à pergunta. De fato, uma quantia irrelevante, no sentido de que com 770 mil reais, mais ou menos, que são esses 150 mil dólares convertidos, não é possível sequer reconstruir, por exemplo, uma pequena rua, né, de uma cidade que foi afetada pelas cheias. É claro que o Brasil não deve depender de ajuda externa, necessariamente, para fazer a reconstrução daquilo que foi perdido durante as cheias e essa catástrofe que está cometendo o Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando um país rico, como os Estados Unidos, diz que vai ajudar, né, espera-se que o orçamento seja um pouco mais relevante. Vamos pensar que foram 95 bilhões, o pacote, para a Ucrânia, Israel e Taiwan, uma ajuda que, na verdade, não é uma ajuda humanitária, na verdade, é uma ajuda para equipamentos militares, mas, né, uma ajuda é voltada à guerra. Foi de apenas 133 milhões, dos quais 100 milhões para equipamentos militares e 33 milhões a ajuda para o Haiti após o terremoto, também é enviada pelos Estados Unidos. Então, vamos dizer que a ajuda humanitária não é exatamente o forte dos Estados Unidos, que também, também, vamos lembrar, esse ano, resolveu boicotar os repasses, né, à agência da ONU para refugiados, né, que atua muito, muito fortemente na região da Palestina. Então, de fato, acho que fica claro que esse não é o perfil da política externa estadunidense, na verdade, nunca foi, né, a gente pode lembrar que, nos anos 60, 80, quando estava em desenvolvimento o plano Marshall, né, de reconstrução da Europa, os países latino-americanos realizaram muitas pressões em relação aos Estados Unidos para um plano Marshall latino-americano, né, afinal, é o quintal, né, dos Estados Unidos. O próprio Juscelino Kubitschek chegou a lançar a operação pan-americana numa tentativa de chantagear os Estados Unidos no sentido de haver mais ajuda, no sentido de investimentos, né, para o desenvolvimento da América Latina, e os Estados Unidos sempre se fizeram de rogados, né, sempre se fizeram de salame, como a gente diz aqui na minha região, né, nunca prestaram muita atenção nesses pedidos. De fato, o perfil dos financiamentos externos concedidos pelos Estados Unidos é sempre vinculado a protetorados, protetorados do pós-guerra, como eles fizeram da Europa, né, um grande protetorado, do Japão, né, da Coreia do Sul, da Coreia ocupada, né, e hoje em dia Israel e Ucrânia, que são dois polos, né, de esclamento do orçamento de guerra dos Estados Unidos. Obrigada, Rita. Eu queria pegar o gancho da resposta do Jones, quando falou essa questão da enxergar o governo Biden, né, como já chegou a questão do Obama, em 2023, o presidente Lula teve uma ligação com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, e conversaram sobre questões de acordo de trabalho, melhorias no setor trabalhista, e também, claro, sobre combate às mudanças climáticas, a época sobre a cúpula da Amazônia, né, que ia acontecer, e também da preservação ambiental. Esse aporte dos Estados Unidos, pegando essa linha que o Jones coloca, é para mostrar ao governo Lula quem é quem, de quem a gente tem apoio, quem só fala, mas também não ajuda. Genuíno, eu volto com você nessa. Olha, isso fala por si só, você tem razão, viu, companheira Fernanda? Você tem razão, viu? Boa noite, Igor, esqueci de dar boa noite para você, Igor. Veja bem, não adianta se ter ilusão com relação ao imperialismo americano, o imperialismo americano faz desses papéis, dessa hipocrisia, desse farisaísmo, ele sabe o que que está em jogo, aonde quer investir, aonde quer dominar. O interesse dos Estados Unidos na América do Sul é a disputa estratégica de minério, do lítio, das proteínas animal e vegetal, da área estratégica da Amazônia. Esse é o problema. E essa questão, no meu modo de entender, da crise climática, isso revela a crise do sistema capitalista. Veja bem, quando uma revista The Economist bota na capa, o neoliberalismo está morrendo? Olha o que que está levando o neoliberalismo, quer dizer, teto de gastos. Eu costumo dizer, João Nuno, que o teto de gastos do Haddad, o ajuste fiscal do Haddad está afundando nas águas do Guaíba, né? Quer dizer, não dá, né? Quer dizer, nós vamos discutir ajuste fiscal, nós vamos discutir dívida, vamos discutir isso aí. Tem que discutir, é uma, é um programa, é uma alternativa para enfrentar a crise, e aí sim, ela é antissistema, ela não é uma crise da natureza e do ser humano, é uma crise do forçamento do sistema capitalista, monopolista e imperialista. E, nesse sentido, a gente tem que aprofundar a crítica à hegemonia americana, tem que aprofundar essa crítica, até porque ela está, os Estados Unidos estão numa bancarrota, está num caminho de profunda crise, crise, e nós não podemos aliviar. É claro que ele está buscando ser o patrono dessa ordem capitalista mundial. É o desespero em relação à Ucrânia, em relação ao governo de Israel, em relação à Taiwan, é um desespero. E vai ter uma eleição complicadíssima dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que o mundo está vivendo um período histórico extremamente delicado. eu apenas lamento que, nesse momento, nessa quadra histórica, esteja ausente uma alternativa de transformação radical, revolucionária, para discutir o futuro da humanidade, porque é grave o que a gente está acompanhando. Crise climática, crise energética, refugiado, fome, miséria, guerra, extermínio. Quer dizer, o sistema está levando a humanidade a esse beco sem saída. É o futuro da humanidade que está em risco. Nós, da esquerda, temos que dar nome aos bois. É o futuro da humanidade que o capitalismo está colocando em risco. E nós temos que ter uma postura crítica ao avaliar essas atitudes táticas do imperialismo americano. Obrigada, Genuíno. Rita? Eu vou na linha do Genuíno. Na verdade, os Estados Unidos, desde o acordo de Kyoto, dos acordos de Kyoto, que foram mais de um, a gente tem um comportamento dos Estados Unidos em relação à chamada crise climática de negacionismo. Os Estados Unidos, geralmente, não aderem aos acordos de redução de emissões, criam muitos problemas para que sejam cumpridos os acordos vigentes. O acordo de Paris, tampouco, está sendo encampado pelos Estados Unidos. As metas, aquele monte de penduricalho que é aprovado no âmbito da ONU, relativo à redução das emissões, e a criação de fundos, por exemplo, para a solução de problemas dos países que desaparecerão assim que o nível do mar começar a subir, e já começou a subir, o comportamento dos Estados Unidos é um comportamento de avestruz, né? A cabeça enfiada no buraco e o mundo vai indo e eles vão, eles seguem com os seus projetos. Então, me parece que tu tem razão quando coloca na pergunta se eles estão querendo mostrar quem é quem, né? Quem é que manda? A querem aparecer, faz o jogo do aporte de recursos nesse momento, para parecer que tem algum tipo de atenção em relação à América Latina, não parecer que estão fora, que estão deixando de acompanhar o que acontece na América Latina, mas não farão nenhum movimento, nem o Biden, nem seus rivais do Partido Republicano, dão qualquer mostra de que farão algum tipo de inflexão na sua política relativa à questão ambiental. Vamos recordar que nesse século, com tudo que a gente já sabe em relação a emissões de carbono, nos Estados Unidos passaram a extrair petróleo da maneira mais poluente possível, que inclusive compromete seus próprios mananciais de água doce, né? Que é a partir do xisto, né? E aquela técnica que eles vão fazendo injeções de ar comprimido, eu não sei muito bem como funciona, porque eu não sou da área da geologia, né? Mas é uma técnica que vai fazendo fragmentando a rocha, e ao fragmentar a rocha você faz brotar ali o petróleo que está armazenado, e isso é extremamente comprometedor, inclusive do próprio ecossistema deles, da água que eles bebem, né? Então realmente é uma nação que não despertou para a questão emergencial, que é a questão climática e que é a questão dos recursos naturais. Obrigada, Rita. Jones? Eu mandei no chat um texto, para colocar na tela, por favor, que eu acho que esse texto ele expressa bem qual é o nível de seriedade do compromisso dos Estados Unidos com o enfrentamento das mudanças climáticas. Esse texto foi publicado no Opera Mundi, ele mostra que parte substantiva dos investimentos pífios dos Estados Unidos no fundo da Amazônia foi para a produção de eucalipto, mesmo, eucalipto, que é uma monocultura, enfim, não é floresta, aquilo ali não é arborização, e aí cadê o texto, gente, que não foi para a tela ainda? E aí, esse é o nível de compromisso, vamos doar aqui alguns milhões de dólares para o fundo da Amazônia. Esse aí, pronto. A indústria de eucalipto no Brasil, os lucros estão acima dos povos e dos meio ambientes. Na penúltima parte do texto, descrito como o dinheiro mandado pelos Estados Unidos foi para a produção de eucalipto, inclusive na região amazônica e do cerrado brasileiro. Pode voltar agora. Então, veja, gente, imperialismo é imperialismo a despeito do presidente, né? Assim, imperialismo é um sistema que tem uma legalidade objetiva. É lógico que, a depender do momento histórico, da conjuntura, do presidente que esteja sentado na cadeira, das tendências do Partido Democrático e do Partido Republicano, a gente tem mudanças de política externa. Inclusive, até mudanças bem sutis, né? É muito difícil você achar mudanças radicais de política externa, inclusive entre democratas e republicanos. Mas tem mudanças de política externa. Mas imperialismo é imperialismo. O Brasil e a América Latina como um todo estão em uma área dependente, subordinada, imperialismo estadunidense, são só reservas estratégicas de riqueza, de absorção, de valor transferido, de força de trabalho, de matérias-primas, de área de influência estratégica. E não vai sair nada de bom dos Estados Unidos. Assim, eu acho vergonhoso. Quando a Cássio Cortez, que é uma parlamentar bem mais ou menos, tem uma posição pavorosa sobre tudo que a América Latina veio para o Brasil, teve uma espécie de peregrinação, né? Parecia a festa do Pai de Cícero. Vários parlamentares de esquerda vindo lá babar ao Cássio Cortez como se estivesse buscando as luzes vindos dos Estados Unidos. Quando o Biden foi eleito, as pessoas esquecem disso. Uma presidenta do PT, Glaze Hoffman, fez um Twitter entusiasta, falando que agora o imperialismo ia cair, e não sei o quê, e por aí vai. Na época, o Aloysio Mercadante atual, presidente do BNDES, era presidente da Fundação Pesseu Abramo, soltou um texto entusiasmado com o plano Biden, dizendo assim, é tudo que a gente defende há muitos anos. E agora os Estados Unidos falam. Outro que se abestadou na época, o Ciro Gomes, falou que o Biden repetiu as ideias do livro dele. De que agora sim, agora vai. Então, assim, é patético. Parece uma piada, não é, João? Parece uma piada de mau gosto. Não tem nem muito o que elaborar. É isso, é patético. As pessoas esquecerem que os Estados Unidos, enquanto sistema capitalista, que é guia do sistema imperialista global, ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. que a relação com os Estados Unidos é uma relação de enfrentamento. Claro, o enfrentamento realista, ninguém está defendendo aqui aventuras, mas é uma relação de enfrentamento, que não importa o presidente que esteja lá, a relação com os Estados Unidos é sempre de desconfiança, de afastamento e de enfrentamento, garantindo uma política de integração latino-americana na perspectiva contra a hegemônica e anti-imperialista. Tudo que vá para além disso, não importa quem está sentado na cadeira, é mero delírio provinciano de gente que fica esperando as bênçãos do império. Obrigada, Dionis. A gente estava falando sobre a questão do governo Joe Biden, na própria campanha da presidente de 2020, Biden falava dessas metas para enfrentar mudanças climáticas, e tinha até o que a gente pode colocar como um plano verde, que foi, inclusive, aprovado pelo Senado e Congresso, mas isso, claro, olhando só para os Estados Unidos. Eu fiz essa pergunta em outubro e também ontem no Roda Mundo, e queria aportar para vocês. Falta uma governança global pelo clima? E aqui eu volto com você, Rita. Fernanda, na verdade, eu acho que nós temos muitos mecanismos aprovados, vamos dizer assim, do ponto de vista global. Nós temos os acordos de Paris, depois a gente tem os protocolos adicionais, tem as COPs, as conferências das partes, que acontecem regularmente. Então, desde a época 92 para cá, há, do ponto de vista do que é possível na esfera do direito internacional, uma série de documentos, norteadores, mecanismos. Agora, o que nós não temos, de fato, é o encampamento desses objetivos e dessas resoluções pelos governos dos países, que é o que realmente faz acontecer. Então, por exemplo, o Brasil, da Eco 92 para cá, criou uma série de mecanismos de proteção ao meio ambiente, criou a lei de crimes ambientais em 1998, nós temos a lei de resíduos sólidos, nós temos uma legislação que seria muito interessante se fosse cumprida, em relativa, por exemplo, às áreas de preservação permanente nas beiras dos rios, mas a gente tem sucessivos ataques a essa legislação, estou falando do Brasil, que é o país que eu conheço melhor, mas isso ocorre no mundo inteiro. A gente teve, por exemplo, a decapitação do Código Florestal Brasileiro em 2006, 2005, na Câmara, onde a redução das áreas de proteção em volta dos rios foi comemorada pelos ruralistas, e isso está levando à falta de água nas cidades vizinhas, essas regiões onde hoje os rios já não são defendidos. A gente tem, por exemplo, a descaracterização completa dos códigos florestais estaduais, usando brechas de lei. Estou falando disso porque esse é o principal ponto que explica o excesso de água no Rio Grande do Sul, a falta de capilaridade de florestas em torno dos rios, a falta de vegetação, que não há mais a retenção de água, isso aumenta o volume dos rios. O próprio Guaíba, que é meio rio, meio lago, que deveria ter uma legislação específica para ele é tratado como lago, para ter uma legislação mais frouxa. Então, a gente tem uma série de coisas que acontecem e não é só no Brasil. Eu falei da questão da extração do petróleo nos Estados Unidos, tem um participante aqui que colocou no chat o nome, framing, que na verdade a gente chama em português de fraturamento hidráulico, que é um mecanismo extremamente poluente. Então, o que há, na verdade, é que as elites econômicas e financeiras querem ganhar todo o dinheiro que podem ganhar o mais rápido possível, sem pensar no futuro, sem pensar, inclusive, na capacidade de existência dos seus próprios descendentes. é isso que está acontecendo. Então, eu, para fechar, assim, como já acabou o meu tempo, eu acho que não é falta de documento, né, visando uma governança global, mas, assim, uma falta de engajamento, né, dos governos nacionais. Obrigada, Rita. Johnny, vou com você. Veja, eu vou por um caminho parecido com o de Rita, mas até desviando um pouco para a outra rota. Veja, a gente precisa não é a governança global, a gente precisa de um movimento semelhante ao movimento terceiro-mundista. A gente precisa de um movimento dos países dependentes, periféricos, que questionem, por exemplo, os padrões de monopolização tecnológica, as relações comerciais, a dinâmica de comércio global, o privilégio dos países imperialistas de aplicarem políticas protecionistas a torto e a direito, as regras do comércio internacional que favorecem transferência de valor e etc. Veja, o mundo é um mundo imperialista, assim, não existe uma governança global por fora da dinâmica imperialista. Isso passa dentro do âmbito de uma correlação de forças que a classe trabalhadora dos países periféricos consiga impor, como um elemento central do debate, tem uma redefinição da divisão internacional do trabalho. Veja, enquanto a gente for um buraco de mineração, produção de soja e um parque de rentismo, por exemplo, no caso brasileiro, esse debate sobre transição energética, sobre o enfrentamento das mudanças climáticas, sobre energia renovável, é conversa fiada. É balela. Sabe? Ah, não, mas as mudanças climáticas, desmatamento zero e expandindo a produção de soja. Expandindo de maneira desenfreada a mineração. expandindo a fronteira da agropecuária. Sabe? Acabando com qualquer política séria, estrutural, de longo prazo, de planejamento, de prevenção e de pesquisa. É, sabe? Acaba que é muito retórica para fora internacional. Aí, sei lá, um canalhinha de quinta categoria como o Macron vai para o foro internacional e fala da preocupação com o acontecimento global, com as mudanças climáticas. Enquanto isso, estava, faz poucos meses, ameaçando de invadir militarmente os países da África Ocidental que estavam se rebelando contra o neocolonialismo francês. Né? Então, assim, esse é o... Há um certo padrão de cinismo aqui. Na prática, enquanto a gente não tiver uma movimentação global da classe trabalhadora, particularmente os países periféricos, que coloquem na agenda realmente redefinir os termos da divisão internacional do trabalho, esse debate sobre governança global para enfrentar as mudanças climáticas vai acabar sendo isso, sendo muito mais retórica do que efetividade. Por exemplo, no Piauí, governado pelo Rafael Ponteles, governador do PT, a Serra Vermelha, que é um dos principais paraísos, parques naturais do Piauí, está sendo destruída. Por quê? Porque querem plantar soja, pô. Simples assim. Ah, mas é uma área protegida. Não, mas o governador quer plantar soja, está liberando desmatamento, liberando madeireira, liberando tudo. Em paralelo, faz um mês, deu uma entrevista num espaço da ONU dizendo que o Piauí tem uma preocupação com as mudanças climáticas e vai cada vez mais cuidar de reflorestamento, enfrentar a erosão do solo. Então, é isso. É tudo... Em última instância, tudo de chaveco. Tem um elemento que, às vezes, a gente não dimensiona, que é, enquanto a economia brasileira tiver como um dinamismo central nesse momento, o rentismo de um lado, a dinâmica primária exportadora do outro, toda a conversa sobre enfrentar as mudanças climáticas e o aquecimento global é mentira. Enquanto a periferia do sistema capitalista tiver como elemento central esse papel de hiperespecialização produtiva em produtos primários, a gente também está falando mentira sobre enfrentar as mudanças climáticas. Obrigada. Dionis, genuíno? Eu vou nessa batida do Johnny Manuel. Olha bem, o mundo está atravessando uma crise do sistema. é uma crise sistêmica, é uma crise que está colocando em xeque as bases do sistema imperialista, do sistema capitalista, que produziu o desastre. Produziu o desastre ambiental, o desastre energético, o desastre social, o desastre das pandemias, o desastre da guerra, e essa é a marcha batida da insensatez, da barbárie. De que se trata ao colocar essa questão? Trata-se da gente buscar alianças do plano mundial com governos progressistas, com lideranças socialistas, com lideranças democráticas, com movimentos sociais. Veja o que aconteceu recentemente nas universidades americanas, o movimento de solidariedade aos palestinos. Veja o que está acontecendo no Reino Unido, na própria França, na própria Alemanha. Eu acho que nós temos que indicar que esse movimento para buscar uma alternativa ao esgotamento do modelo neoliberal imperialista exige uma conjugação de forças, de vontades, de consciência política e de mobilização popular. É disso que nós temos que fazer. Ao lado das experiências de governos progressistas, ao lado das experiências que estão em curso, vale a pena. Agora, o decisivo é a capacidade de mobilização da humanidade, a capacidade de mobilização da classe trabalhadora, das lutas políticas, das lutas populares, porque o desastre, nós temos um desastre anunciado. O desastre anunciado. Olha o que está se verificando como consequência do efeito estufa, do aquecimento global na região, por exemplo, da América do Sul, com a Amazônia, Pantanal, Peru, América do Sul. Nós temos que buscar uma solução alternativa a esse modelo, porque toda a ofensiva neoliberal que vem com a ascensão de Itácia e Riga produziu o Estado mínimo, o fim da história, a globalização e foi levando a uma governança mundial com base no capital, com base nas agências, com base em bancos centrais, etc. Olha bem o que acontece no Brasil, ô Jones, ô Rita. Nós estamos vendo o Rio Grande do Sul mergulhado numa catástrofe e o presidente do Banco Central não baixa o juros no nível em que o próprio setor do mercado queria. Esse modelo é insano, ele é bárbaro, ele não tem sensibilidade nenhuma, não tem nem ritual. eu quero deixar claro que a crise que está se delineando é muito profunda, é uma crise sistêmica que vai exigir grandes movimentações, grandes protestos, grandes ações políticas. perfeito e genuíno, obrigada. Antes de dar continuidade com outubro dessa terça-feira, vou fazer brevemente aqui o nosso comercial financeiro para você que ainda não é apoiador de Operamundi, saiba que são seis formas distintas para fazer, você pode fazer a sua assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube e assim se tornando a nossa comunidade pagante do nosso canal. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. Deixe aí o seu comentário, sua análise com o Super Chat. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade e é esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias e que depende da sua contribuição. Para você que é assinante, sabe que está ocorrendo a inscrição para a segunda edição do programa Café com História, que é o programa presencial de Operamundi com o Breno Altman. Ele acontece na Rivaria Tapera Tapera, no centro de São Paulo. Essa segunda edição será no dia 25 de maio, no final do mês, e tem como tema a Revolução Chinesa. Então, você que é apoiador pode estar realizando a sua inscrição e também, claro, você que ainda não é e quer participar, não deixe de fazer, virar apoiador de Operamundi e não perder essa oportunidade. Só para a gente voltar aqui, tem um convite de Breno Altman para você que quer ir aí no Café com História. Olá, meu nome é Breno Altman. Eu queria convidar vocês para o segundo episódio do Café com História, que vai acontecer no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, um sábado, aqui na Livraria Tapera Tapera, na Avenida São Luís, em São Paulo. O tema desse próximo Café com História será a história da Revolução Chinesa. Todo mundo que for apoiador do Operamundi, do site ou do canal, tem direito a essa inscrição. É uma atividade presencial que não será transmitida ao vivo e cada um dos que se inscreverem poderá trazer um acompanhante. E aqueles que são membros pagantes de nosso canal no YouTube receberão esse mesmo link através da nossa comunidade naquela plataforma. Apareçam! Será um encontro presencial onde poderemos discutir a história de um dos mais importantes processos revolucionários que nós conhecemos, a Revolução Chinesa. É isso, então. Fico com o convite de Breno Altman. Entre em www.operamundi.com.br que tem o card do Café com História que é só clicar e se inscrever no formulário. Converso hoje com Rita Coitinho, José Genuíno e Jones Manuel. Damos continuidade ao outubro desta terça-feira, a 14 de maio. Pegando o fio sobre a questão muito do que o Genuíno colocou de ligação com partidos progressistas, movimentos sociais, eu queria falar sobre esse aporte que a Dilma Pussef, que é a atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, anunciou, que é o Banco do BRICS. Ela anunciou essa ajuda de 5 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. Com essa ajuda do NDB, será o Sul Global, esse bastião que a gente está comentando aqui nessa liderança das emergências climáticas, como que vocês enxergam também tanto essa posição de Dilma Pussef à frente do NDB dando essa ajuda ao Rio Grande do Sul, como também o Sul Global nessa história toda. E aqui eu volto com você, Jones. Veja, vamos separar o bom do ruim. É muito bom a iniciativa do Banco dos BRICS, sensacional, a iniciativa da presidenta Dilma, a Dilma que, inclusive, quando o presidente Lula se negou a fazer qualquer comentário sobre 60 anos do golpe, a Dilma soltou uma posição pública. Muito boa, sensacional. Agora, vamos lá, gente. Banco dos BRICS, BRICS, Sul Global, tudo isso são possibilidades de adensamento do projeto interno. A política externa, em última instância, ela funciona para concretizar a possibilidade do projeto interno que está colocado, do projeto nacional que a gente tem em debate no país. Veja, adianta absolutamente nada todas as possibilidades que estejam colocadas com o fortalecimento de novos atores geopolíticos quando a política econômica no Brasil é essa desgraça rebaixada e neoliberal que está em curso. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele está fazendo uma batalha de vida ou morte para salvar o novo tempo de gastos. Esse debate sobre a dívida, por exemplo, do Rio Grande do Sul é um negócio vergonhoso porque a deputada do... o pessoal do Rio Grande do Sul apresentou um projeto regime de recuperação socioambiental do Rio Grande do Sul que cancela 100% das dívidas, transforma o caixa correspondente em investimentos sociais e ambientais estratégicos com foco em reconstrução e prevenção e subordina a execução desse orçamento à aprovação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Fazenda, tirando muitos aspectos de prerrogativa do governo Eduardo Leite e como a gente sabe é um governo neoliberal de porcaria, né? Então, assim, é um projeto ideal para pautar uma reconstrução do Rio Grande do Sul. O projeto está sendo ignorado no lugar dele para salvar a ideia de austeridade e para não provocar um debate nacional sobre o pacto federativo e o impendividamento dos estados, principalmente do Sul e do Sudeste Brasileiro. A ideia é suspender o pagamento da dívida por três anos. Aí, depois da eleição de 2026, volta a se pagar a dívida, então, priva a questão do debate eleitoral, o que não é coincidência. Aí, volta no Rio Grande do Sul o debate sobre regime de recuperação fiscal, sobre acabou o dinheiro, sobre tem que privatizar, tem que cortar o funcionalismo público, tem que fazer contra-reformas. Aliado a isso, o Eduardo Leite, por exemplo, não é contestado por quase ninguém nas esferas federais que ele falou de um plano de reconstrução que só custa 19 bilhões, o que está por fora a conta de moradia popular. E aí, nenhum dos atores do governo federal, o Paulo Pimenta, o Haddad, o Lula, a Marina Silva, que ainda é meio sumida e por aí vai, colocam em debate que a reconstrução do Rio Grande do Sul tem como pressuposto a reconstrução também de moradia popular, moradia de graça, não é aquele barato, moradia de graça, o mundo que perdeu suas casas. Então, aqui, por exemplo, frente à maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais importantes da federação brasileira, a prioridade é manter a lógica de austeridade. E, assim, para concluir de verdade, veja, na semana retrasada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou um artigo do economista da FGV chamado Brawler Alguma Coisa, que defendia congelar a aposentadoria no Brasil, desatralar a aposentadoria do salário mínimo. A tragédia no Rio Grande do Sul fez com que esse debate saísse de cena, viu, gente? Atenção. Porque depois que o Haddad divulgou o artigo, a Simone Tebet foi dar uma entrevista para o Jornal Globo dizendo que tem que congelar as aposentadorias no Brasil. Quando veio a situação do Rio Grande do Sul, saiu de cena esse debate de atacar as aposentadorias. Mas, faz 15 dias, a equipe econômica do governo federal colocou como grande agenda do país congelar a aposentadoria de 23 milhões de aposentados no Brasil. Dizendo que isso é para equilibrar as contas públicas. Então, com esse tipo de agenda política não vai se aproveitar porra nenhuma. Vai ser uma oportunidade perdida que não vai se transformar em absolutamente nada. Obrigada, Dionis. Rita? Então, com qual assino embaixo aí do que o Dionis falou, se ele quiser mandar o texto, eu assino também, aí a gente faz o abaixo-assinado. Acho que ele tem que dar razão em todas as considerações que ele fez, e isso fecha com algumas preocupações que eu vinha especulando hoje quando estava lendo as notícias. Porque o pacote é importante, acho que tem que liberar dinheiro mesmo. Agora, lembrando que o NDB faz empréstimos, não é uma doação para o Brasil. Então, é um dinheiro de investimento. No site do governo brasileiro e da agência do Brasil tem detalhamento das linhas de crédito que estão vinculadas a essa liberação dos 5 bilhões. o que é, de fato, uma ajuda importante, mas certamente a recuperação das áreas destruídas no Rio Grande do Sul vai custar mais do que isso. A suspensão da dívida no Rio Grande do Sul é, de fato, uma questão preocupante, vai suspender, mas depois vai ter que voltar a pagar, e isso é uma questão que vai, em três anos, o Rio Grande do Sul não vai resolver os seus problemas. e também a gente tem tirado de foco a questão da responsabilização dessas políticas neoliberais de destruição do meio ambiente do cenário. Então, não basta a gente construir casas em algum lugar. Que lugar vai ser esse? Serão desapropriadas as fazendas dos ricos, fazendeiros gaúchos, para acomodar as pessoas que estão sem casas? Acho que esse debate ainda vai render bastante tempo. mas a tua pergunta era sobre o sul global. Eu acho que quando a gente fala de sul global, a gente tem uma colcha de retalhos. Nós temos muitos interesses em comum, o que a gente hoje chama de sul global, e fundamentalmente o interesse central dessa união é a questão da ditadura do dólar, e da economia estadunidense em relação à economia mundial. E nesse sentido, o sul global tem funcionado, enquanto articulação de nações no sentido de encontrar alternativas à ordem econômica ditada pelo dólar. De outra parte, os interesses dos países que compõem o chamado sul global são bastante peculiares e diferentes. É claro que estão no sul global aquelas nações que desaparecerão do mapa em breve com a subida dos oceanos. Então, isso faz parte dessa configuração que a gente chama de sul do mundo. A Ásia, que sempre sofreu com as monções, que são os momentos de grandes cheias, a China é muito marcada por essa questão das cheias, assim como a Índia, tem desenvolvido políticas, especialmente a China, e não a Índia, tem desenvolvido políticas muito interessantes de recuperação de regiões de vegetação, de construção de cidades esponjas, de construção de diques, enfim, uma tecnologia para lidar com essa questão das mudanças climáticas, e tem investido muito no que eles chamam de economia verde, no sentido de reuso, no sentido de busca de outro tipo de combustível. Então, de fato, nesses países, especialmente a China, e eu diria que em menor monto o Brasil, há, de fato, uma preocupação bastante interessante e crescente em relação a alternativas, em relação às outras coisas. Mas eu acho difícil a gente enxergar, assim, no sul global para responder objetivamente a tua pergunta, uma coisa coerente em relação às mudanças climáticas, embora eu ache que não virá nos Estados Unidos e não virá da Europa a solução. Se vier a solução, vai vir, de fato, dessa articulação, pelo menos de parte dos países que fazem parte dessa articulação. Obrigada, Rita. Genuímo? Olha, eu queria acrescentar as seguintes ideias. Primeiro, que a liderança do Lula devia jogar um papel mundial, internacional, mais ofensivo, mais claro, mais contundente para buscar uma articulação, uma articulação com governos, com personalidades, com movimentos em torno de buscar um caminho, uma solução. Essas ideias apresentadas pela deputada do PSOL, Fernanda Mecone, é interessante. Agora, eu acrescentaria o seguinte, a reconstrução do Rio Grande do Sul vai exigir uma espécie de comitê, de comitê de ação política, um comitê que age de maneira transversal, de maneira horizontal, de maneira vertical. Nós não podemos ficar nesse ritmo burocrático de união estados e municípios. Nós temos que ter um planejamento democrático colocando a questão central, por exemplo, como é que essas cidades vão ser recriadas, vão ser reconstruídas? Qual é o modelo de preservação dos rios? Qual é o modelo de preservação de Porto Alegre diante das águas do Guaíba? Qual é o modelo de prevenção e de proteção das margens dos rios? Qual é o modelo de ocupação? É o agronegócio? É o agropop? Ou é uma outra visão da agricultura? Nós vamos enfrentar esse modelo das compras? Genuíno, você ficou mutado. A gente não está te ouvindo. Acho que você ficou mutado. agora voltou. Testa para a gente, por favor. Não. Então, eu acho que vai ser... Eu acho que o governo Lula devia restabelecer a autoridade climática, estabelecer a autoridade climática, construir ao lado do seu gabinete com alguns cientistas, com alguns intelectuais, com algumas cabeças lúcidas que tem no Brasil, uma espécie de assessoramento de alto nível. nós temos que sair dessa burocracia, das bancadas, das emendas, do Congresso Nacional, e ter uma ação direta, porque o que está em jogo ali são vidas, o que está em jogo ali é como reconstruir uma cidade, como reconstruir o Estado. Isso não é fácil. Isso é um dilema, é um desafio muito grande. Nós vamos recuperar o papel do planejamento? Nós vamos recuperar o papel da esfera pública? Nós vamos questionar o deus da tirania fiscal? Nós vamos questionar os ajustes que a Simone deve estar doida para preservar, mas as águas do Guaíba estão levando de roldão? Não dá. Eu acho que a situação do Rio Grande da reconstrução é muito grave. Se você coloca o problema como nacional diante de crises, diante de acidentes como estão sendo avaliados em relação à seca no Nordeste, em relação à seca da Amazônia, quer dizer, nós não podemos brincar com esse processo que coloca em risco o sistema, coloca em risco o futuro das pessoas, da humanidade. Não é um problema do ser humano, não é um problema da natureza, mas é um problema da maneira como o sistema capitalista se organizou, produziu, explorou, acumulou e cresceu. Portanto, eu acho que, meus companheiros e companheiras, eu acho que esse debate tem que ser mais qualificado, mais politizado e eu confio que o presidente Lula possa ter esse papel de protagonismo, tanto aqui como fora do Brasil. Perfeito, genuíno. para a gente fechar o outubro dessa quinta-feira, eu vou pegar também esse gancho, peço desculpas que minha câmera para a mente saiu o zoom aqui, terçou para ela para quem vai trabalhar e eu vou pegar o gancho do genuíno em relação a essa questão do Lula, também do governo Lula, que tem mostrado liderança na catástrofe do Rio Grande do Sul, mostrando, enfim, o que é um estado, né? Mas poucas pessoas estão sabendo enquanto as fake news crescem em relação a essa catástrofe. Na avaliação de vocês, está na hora da comunicação do governo ser mais eficiente? E aqui eu volto com você, genuíno. Olha, veja bem, Fernanda, a besta-feira está solta, a besta-feira do apocalipse, a besta-feira do ajuste fiscal, a besta-feira dos gastos, a besta-feira da fake news, quer dizer, a besta-feira da tragédia que coloca em risco o futuro das pessoas, da humanidade, das famílias, das mulheres, dos homens, das crianças, dos adultos, quer dizer, que coisa, como é que a humanidade chega a esse ponto, chega a esse ponto por causa da natureza do sistema? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que fazer um debate de qual modelo alternativo. O modelo alternativo praticado, executado no Brasil, faliu. Faliu. O modelo da tirania fiscal, das privatizações, dos juros altos, da oligarquia financeira, esse modelo faliu e está levando com ele o futuro das pessoas. Então, eu acho que é necessário uma batalha política. Essa batalha política vai envolver uma disputa, vai envolver ações. Por exemplo, cadê o Ministério Público que está tão acordado com a punição desses defensores das fake news? E a Polícia Federal? Quer dizer, não tem que reagir para punir essas mentiras? Que está sendo... Olha bem, pessoal, as mentiras estão sendo desmontadas por certos canais de televisão e por blogs de esquerda. Eu vi hoje várias matérias mostrando isso. Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação grave. É grave porque, através da visão da extrema-direita, eles querem transformar a tragédia do Rio Grande do Sul numa espécie do que foi a pandemia para o governo deles. E nós temos que ter muita ousadia, ter muita percepção para poder fazer esse enfrentamento de natureza ideológica, de natureza política, seja para adotar medidas sociais, como essa do direito à moradia, seja como a reconstrução das cidades, seja como a colocação da questão ambiental no centro de uma política de enfrentamento do capitalismo. Nós temos que sair do modelo burocrático, moderado, tem que sair desse modelo, esse modelo está levando a gente a um beco sem saída, porque, através desse desastre, quem é que está crescendo? A extrema-direita especula com o pior, o quanto pior, melhor. Então, nós temos que levar muito a sério esse enfrentamento ideológico. Não é o problema só das fake news isoladamente, é a concepção de direita, é a concepção da extrema-direita, é a concepção de substituir o poder, o Estado, a ação pública pelas ações individuais, é uma concepção ideológica que tem que ser enfrentada com eficiência, com ousadia e com capacidade de luta. Eu acho que esse é o caminho para a gente derrotar o que o povo chama de besta-fera. Aliás, ontem eu estava em um debate e o Totesquini, que é um companheiro especialista na matéria, ele usou o termo de apocalipse, são os cavaleiros do apocalipse, quer dizer, é o apocalipse geral, tudo é desastre, tudo é mentira, tudo é enganação, quer dizer, e o ser humano não tem sentimento, não tem interesse, não tem proposta, é onde é que nós vamos? Está na hora da esquerda levantar a cabeça, levantar a espécie e dizer, nós somos esquerda, queremos dar uma alternativa de esquerda para discutir o futuro da humanidade. Eu estou indignado, eu estou revoltado com o nível de desastre que a gente acompanha pela televisão com os fatos dramáticos que a gente tem ainda sensibilidade para assistir. Perfeito, genuíno, obrigada. Rita? Fernanda, de fato, o governo, eu acho que deu uma melhorada na comunicação do governo nos últimos dias, inclusive com reação à questão das fake news, denúncia, em relação aos principais difusores de fake news que estão dificultando, inclusive o trabalho de resgate das pessoas no Rio Grande do Sul, a gente escuta relatos de pessoas que não querem deixar suas casas porque tem medo de ser assaltos, tem medo de uma série de coisas, mas também porque receberam notícias falsas acerca do que vai acontecer com a sua casa, o que vai acontecer com ela, enfim, se ela aceitar sair de onde ela está. Então, essa falta de confiança das pessoas também no poder público, ela está vinculada a esse excesso de teorias absurdas e caóticas que circulam no WhatsApp, que circulam na internet em geral. Então, houve aí uma reação, mas uma reação que vai ser lenta porque virou caso judicial, então, do ponto de vista emergencial, o judiciário nem sempre é a saída mais urgente, mais rápida. Então, eu me pergunto o que que falta, e eu já me perguntava isso na época em que havia perseguição a Dilma e que redundou no impeachment, o que que falta para o Lula chamar a cadeia nacional e explicar para as pessoas o que está acontecendo? Eu não entendo passando o tempo, Rita. É, eu não tenho muito bem-sino dos gabinetes da presidência, mas qual é a dificuldade de chamar a cadeia nacional e explicar? É uma prerrogativa do presidente da república, deveria fazer uso dessa prerrogativa, por quê? Tem medo de ser acusado de quê? Tem medo de ser acusado de alguém que chama muita cadeia nacional? Qual é a acusação que se pode fazer a um presidente por usar de uma prerrogativa que é do poder executivo? Então, não sei por que não faz, acho que passou da hora de fazer, as pessoas assistem televisão, as pessoas escutam rádio, especialmente agora nessa situação de desespero no Rio Grande do Sul, talvez a única forma de comunicação que algumas pessoas tem é um radinho a pilha em muitos lugares, não tem luz, as pessoas têm rádio a pilha, então eu acho que está faltando isso, eu não entendo por que não faz, gostaria um dia de ouvir a explicação das pessoas que tomam essas decisões, porque realmente não é possível que um trabalho tão delicado e tão necessário que é esse da ajuda humanitária seja dificultado por essa enxurrada. O governador do estado onde eu moro é uma das pessoas que vem desinformando a população, ele inventou uma história de que os caminhões de ajuda que saíram de Santa Catarina foram barrados no Rio Grande do Sul por ordem do governo federal, isso é mentira, entende? e é uma mentira deslavada que não leva ninguém a lugar nenhum a não ser criar pânico, criar desespero e servir como alimento da sua própria força política. Então realmente acho que o governo está faltando coragem nessa questão da comunicação, especialmente isso que eu acabei de falar e que o Genuíno se manifestou aí, abrir cadeia nacional e explicar para as pessoas se for necessário toda semana. Tem essa prerrogativa, deveria usar. ousadia, audácia, coragem, enfrentamento. Perfeito, Genuíno. Johnny, a gente fecha o outubro com você hoje. Vamos lá. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu nem acho que o problema central é um problema de comunicação, acho que é um problema de linha política, porque veja, a prioridade do governo é... Veja, o governo não é o governo Bolsonaro, é um governo sensível, preocupado, objetivamente. Teve uma tendência na semana passada de certas figuras liberais e centristas de querer comparar a ação do presidente Lula com o Bolsonaro durante a pandemia. Está inaceitável. Isso é discurso de quem está com saudade do fascismo. Mas aí veja, gente, vamos lá. O governo Lula faz um governo não-liberal na política econômica e não é por determinação do Congresso, não é por escolha mesmo. Sabe? Está colocado o momento da conjuntura de, por exemplo, de rever vários aspectos da austeridade fiscal, do garrote no investimento público colocado no novo teto de gastos, inclusive do problema do Pacto Federativo de Indigidão entre os Estados. O governo Lula deliberadamente atuou defendendo a proposta da Febra Banco, que é, não, uma suspensão temporária é que é um negócio que já aconteceu, já aconteceu com São Paulo, que conseguiu eliminar na época do Alckmin, que suspendeu por dois anos o pagamento da dívida, o Zema também no primeiro mandato conseguiu a suspensão temporária do pagamento da dívida e que só posterga o problema. Sabe, o governo não usa as cadeias de rádio e TV porque ele não quer agitar o conflito, ele não quer politizar, ele não quer, como diria o velho Brizola, colocar uma pimentinha na política, pelo contrário, ele quer fazer um negócio de baixa pressão para ajudar, socorrer, mas mantendo a lógica do teto de gasto, mantendo a lógica da austeridade, mantendo a lógica da governança neoliberal. Porque assim, Genuíno, você fala às vezes que falta coragem, ousadia, falta para as coisas boas, mas, por exemplo, o Fernando Haddad se mantém, tiveram coragem de ano de eleição, tem umas duas mil cidades brasileiras que dependem da aposentadoria rural, falar em congelar a aposentadoria. Nenhum político mais reacionário do União Brasil, do PMDB, do PSD, teria coragem de, diante de eleição municipal, abrir um debate sobre congelar a aposentadoria. Mas o Fernando Haddad e a semana não cabe de quem. Eles estão falando em atacar o piso constitucional da saúde da educação, gente. Sabe? Atacar o piso constitucional da saúde da educação, que é um negócio que o FHC não teve coragem de ir para cima, que o Collor não teve coragem de ir para cima, que nem se foi cogitado no governo Lula 1, no governo Lula 2, no governo Dilma 1, no governo Dilma 2. E quando o Temer tentou fazer isso, a gente chamou de quê? De PEC da morte, que suspendia os pisos constitucionais, fez ocupação da escola, ocupação da universidade, marcha para Brasília, greve geral, a porra toda que se imaginar. Sabe? Então, assim, veja, o Lula poderia exercer um papel de liderança global, poderia, para fazer isso, precisa demitir o Fernando Haddad e dar a meia volta nessa política de austeridade. O querido companheiro Breno Altman, quando foi anunciado o ministério do governo Lula, ele disse o seguinte, não, o Fernando Haddad é a ala esquerda da economia e a Simone Tebet é a ala direita, não, não existe uma ala esquerda e uma ala direita, não. Todo mundo nessa equipe econômica defende a política neoliberal, não tem uma dissonância. E quem parece dissonante que é o mercadante, não é. Porque, nesse momento, o BNDES está apoiando uma política de crédito que visa privatizar todo o setor de águas e esgoto no Brasil, inclusive negando crédito público para as empresas públicas, estimulando a privatização. Uma Empresa Pública do Piauí de Águas e Esgoto que acabou de ser privatizada. Sabe? Então, assim, é a enésima oportunidade perdida. Aí, depois, coloca a culpa no Congresso, que a culpa é só do Congresso, que a culpa é do Arthur Lira. O Congresso é uma merda, o Arthur Lira é um bandido, mas não é culpa só dele, não. É realmente de escolha política. E a escolha política no meio da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul é salvar o novo Teto Gastron. Mas eu fico logo indignado, é uma tristeza você agora para tomar cerveja e pensar na vida. É isso. Obrigada, Jones. Não temos tempo para mais nada neste outubro desta terça-feira. Conversei hoje com Jones Manuel, Rita Coitinho e José Genuíno. Outubro volta na quarta-feira, às 19h, nos canais de Operamundi. Muito obrigada a todos pela audiência. Voltamos a qualquer hora. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.